A gente fez essa primeira reunião, os trabalhos de 2022 foram feitos, a gente teve resultados positivos com relação ao GGI, é o que eu sempre bato na tecla, juntos somos mais fortes, e esse trabalho em conjunto entre a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Ministério Público, a Polícia Civil, os outros meios, o tiro de guerra, o fórum, enfim, o Corpo de Bombeiros, todo mundo trabalhando em conjunto para melhorar a sociedade. A gente juntava as viaturas na concha acústica e para lá a gente seguia com a operação. Como a concha acústica está passando por obras, a gente optou por fazer lá no Lago do Taboão. Teve uma repercussão das pessoas achando que a gente estava fazendo específico na Zona Sul, mas não. As operações, elas têm o foco dependendo do que é o objetivo de cada operação. Então, não necessariamente é na Zona Sul, não necessariamente é na Zona Norte, depende muito do que é o foco da operação. Mas o que é certeza é que é na cidade inteira, nós fazemos operação na cidade inteira, tanto operação de fiscalização de trânsito, quanto operações de combate ao crime, tanto o crime comum como o crime organizado, com apoio da Polícia Civil, do Ministério Público, enfim, é na cidade inteira. Nós estamos pensando em incrementar cada vez mais a atuação conjunta, a atuação integrada. Os números de 2022 foram muito bons, não só de operações, mas eu cito a promotoria de justiça, número de denúncias oferecidas, que são o início do processo, audiências, e claro, com a atuação das forças de segurança, isso dá a sensação de segurança para a população e também uma diminuição da criminalidade. É por isso que Bragança é uma das cidades mais seguras. Então, o objetivo de 2023, sem dúvida nenhuma, é continuar a integração, incrementar as ações, troca as experiências. Da parte da promotoria, eu já conversei com o doutor Sandro Montanari, e o meu objetivo é fazer uma promotoria muito próxima das instituições, e visando principalmente um melhor atendimento das vítimas. Aquela pessoa que sofre um crime e chama a polícia militar, chama a guarda municipal, vai até uma delegacia, ela precisa de uma atenção melhor, e esse é o nosso objetivo, que essa pessoa seja bem atendida. Então, também uma ação que nós vamos desenvolver em conjunto em 2023. Esse gabinete de gestão integrada, ele reúne as forças de segurança da região, então nós estamos falando aí da polícia civil, da polícia militar, da guarda civil municipal, da polícia rodoviária federal, além de instituições fortes, como o Poder Judiciário e o Ministério Público. E essas reuniões, elas são vantajosas para nós, porque todos nós nos cruzamos informações e decidimos, deliberamos sobre futuras ações dentro da região e principalmente na cidade de Bragança Paulista. E hoje não foi diferente. Todos aqui imbuídos aí na redução da criminalidade, eu sempre gosto de falar, né, Bruno, Bragança é a décima cidade mais segura do país e a gente está lutando para que seja a primeira e vamos tentar chegar lá, o mais rápido possível. E com isso, nós fazemos aí um balanço do que foi 2022 e preparamos todo o nosso planejamento para 2023. Muito importante isso, porque coincidiu nessa primeira reunião, já estávamos discutindo o evento Carnaval em Bragança Paulista. A polícia militar passa a fazer um trabalho mais na área externa do posto de monta, né, então, do recinto. E nós fazemos a parte interna não só com a Guarda Civil Municipal, mas também com seguranças que são contratadas para o evento. Mas, além disso, nós temos lá no recinto uma novidade, que é o monitoramento de toda aquela área. Então, já estamos implantando todo o sistema e, a partir daí, vamos estar visualizando tudo o que acontece dentro do posto de monta, lá na nossa Central de Comunicações Operacionais, que é instalada na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil.